Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou em Guarulhos. Eu estava observando aqui, eu vim de Brasília para fazer essa cobertura desse evento do Tarcísio com Bolsonaro e eu estava vendo o Oslaim bem equipado, ele tem um canal no YouTube, Oslaim Brito. A gente está vivendo um momento muito complicado, muito difícil para a grande mídia e para as mídias tradicionais e também nas redes sociais. Oslaim, a questão da censura. Onde o presidente teve no SBT e falou, eu nunca fechei um canal de televisão. A Jovem Pan está debaixo de censura. Como que você vê esse momento? A gente sabe que você, assim como você e eu, a gente leva, faz um trabalho de grande utilidade pública que é a informação, que é a notícia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Canal Francisco Mello, oficial de Brasília, um cara influente no Brasil todo, inclusive conhecido. Nós estamos aqui em Guarulhos, na segunda maior cidade do estado. E o presidente falou que nós estamos sofrendo com a censura. E essa censura vai ser quebrada através das redes sociais, através da nossa voz. Porque a partir de agora nós temos voz. Nós estamos aqui falando. Então nós não precisamos mais de se inibir em publicar alguma coisa. Mas isso vai acabar. Eu acho que falta oito dias para acabar essa censura. Nós não somos Venezuela. Nós não somos Cuba. E nós vamos continuar com a nossa voz. Tudo bem. Nós não podemos falar algumas palavras. Mas vamos continuar com a nossa voz. É muito importante isso, gente. Você que é influenciador, você que tem rede social, você que é mesmo, nem influenciador não é. Mas você vai ser atingido se a gente deixar o Lula passar no dia 30, entendeu? A gente vê que ainda nem aconteceu as eleições. Ele nem sabe se vai ganhar. Mas essa censura que a Jovem Pan teve e a Brasil Paralelo também está com essa censura. A Brasil Paralelo, gente, ficou fora do ar. A Jovem Pan, que é um veículo aqui de São Paulo, um veículo muito importante, o Pingo Nuzi e outras programações deles, estão sob censura. E os canais de YouTube famosos começaram a cair também. Então, isso é gravíssimo. Então, nós temos que acabar com isso. Dia 30, nós vamos acabar com isso. Muito obrigado, viu, gente? Se inscreva no canal do Aslaim, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal da... Se inscreva no canal da Virgínia. Mas a Virgínia, que é quem está gravando e ajudando aqui. É assim, a gente vai se ajudando, a gente vai se encontrando, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço.